Então, a gente olha para um evangelho, pregamos um evangelho e não vemos o resultado de um evangelho. Evangelho de cura, milagres, justamente porque as pessoas diziam assim, né pastor? Deus não cura como antigamente. Eu também falei várias vezes isso, mas por que eu falei? Por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento das coisas. Não via, né? Não via cura. Eu não via as curas. Mas quando eu comecei a permitir que minha mente se abrisse, porque isso é uma permissão. A gente, tudo começa aqui, pela mente. Você tem que se permitir, isso chama-se humildade. As pessoas servem mais a placa da igreja delas do que o próprio Deus. Elas servem a uma denominação, não a Deus. Então, você fala assim, a minha igreja não permite. Não, é a Bíblia que não permite ou é a sua igreja que não permite? Então, as pessoas, quando elas ficam assim, elas são limitadas a dar passos maiores do que aquele. Porque elas têm medo de retaliação, retaliação dos seus líderes, têm medo de... Tem vários temores, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam restringidas. Então, quando eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada, não é possível. Porque tem milagres ali, tem milagres lá e eu não vejo milagres no meu convívio, na minha vida, no meu ministério. E comecei a abrir a mente, comecei a procurar, permitir, com cautela eu fazia, com medo eu fazia, sabe? Com medo de entrar em terreno perigoso e depois pagar preço por causa daquilo, receber maldição de Deus por causa daquilo. Então, eu ia com muito medo. Só que a minha fome era maior do que o medo. A minha fome era maior do que o medo. Então, eu pensava, eu vou até o fim, mas uma hora eu vou achar. Minha fome de querer conhecer Deus mais de perto e conhecer mais mistérios e assim... Enfim, e eu comecei a... Como o senhor já falou aqui, conhecimento. Conhecimento destrava isso aqui, irmãos. Destrava. A minha mentalidade começou a mudar para entender. Que os milagres, eles não estão em centros. Os milagres acontecem ainda nos dias de hoje. E Deus está usando muitas pessoas com sinais prodígios e maravilhas. Nesse tempo para cá, a igreja tem se levantado com escola de profetas, escola de unção. Nunca vimos uma geração que está sendo tão impactada agora com esse movimento. E as igrejas que não abrirem a mente para isso vão ficar fechadas com pessoas doentes lá. Com pessoas enfermas lá. Sabe? Acreditando de que a doença é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você fique doente. É a vontade de Deus que você fique assim. Ah, é uma aprovação que você está passando. Né, pastor? Tem que falar muito. Castigo. Pode ser. Deus está castigando. Deus está castigando. Deus está te dando uma lição. Uma lição. Uma lição. E aí você não luta pela cura. Porque o que você ouve nas igrejas é assim. O que importa é a salvação. O que importa é a salvação. Mas quando Jesus curava, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. Te salvou. Jesus está dizendo. Eu estou te curando e estou te salvando. A cura faz parte da pregação do evangelho. Jesus não morreu. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então ele não morreu só para eu ser salvo. Ele morreu para me curar também. Ele morreu para me libertar de qualquer escravidão. Qualquer escravidão. A pessoa fala, mais importa é a salvação. Não, nós temos que pregar a salvação na igreja. Irmãos, prestem bem atenção. A nossa função como salvos, regenerados, redimidos pelo sangue de Jesus, não é mais buscar o céu. A nossa função é trazer os céus até a terra. A nossa função agora é manifestar o reino de Deus. Jesus disse, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse, vão nas aldeias, nas cidades e curvezinhas, curai os enfermos que estiverem lá e digam, o reino de Deus está entre vós. Então, hoje, a nossa função é manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. Não é só dentro da nossa placa, da nossa denominação. É para todas as pessoas. E isso é vencer o Espírito da Grécia. Espírito da Grécia. Então, pastor, não se conforme em uma igreja sem milagre, sem cura. Deus continua o mesmo ontem e hoje sempre será o mesmo. Até Jesus voltar, ele ainda vai continuar curando, vai continuar libertando, vai continuar salvando. Então, eu, como pastor de igreja local, agora estou itinerante, mas fui com 20 anos pastor de uma igreja local, você não pode se conformar em uma igreja sem milagres, sem curas. Você tem que buscar. E esse programa Podercast já está servindo, pastor, para abrir a mente, para abrir o entendimento de muitos líderes, tem muitos pastores, muitos missionários que assistem o programa, irmãos de igreja que estão sendo ativados com esse programa. Então, vou falar de novo, vai dando like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também compartilhe esse programa. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Está sendo, esse programa Podercast é mais do que um podcast. Está sendo uma escola, né? Porque é liberado muitas chaves, muitas chaves estão sendo liberadas nesse programa. Então, pegue as chaves aí em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, eu queria, nós não combinamos, mas eu queria que eu estava pensando em fazer duas orações, que o pessoal sempre recebe bastante. Muita gente, eu comecei um propósito na madrugada e muitos dos pedidos é por cura. Muita gente doente, familiares doentes. Então, a primeira oração é essa. E aí, no finalzinho, ainda não está no final, mas no final você orar por transferência, por impartição. Sabia que você ia pedir assim. Tem isso aí, não pode faltar. Cereja do bolo, né? É, tem cereja do bolo. Então, por isso que vai ser no final. Empartição no final, mas orar-se agora... Empartição no final para ninguém ir embora agora, né? Ficar até o fim. Ficar até o fim. Assistir até o fim. Às vezes a gente está fazendo uma live e alguém comenta lá. Vai ter transferência? Vai ter transferência? Aí você orasse para o enfermo, aí depois, no final, vamos orar por transferência. Amém. Vamos orar, então, pelos enfermos. Você que está enfermo, né? Dias atrás eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava enferma. Eu nem sabia que ela estava na live. Tem pessoas que estão na live, às vezes a gente não sabe. E ela pegou o celular e colocou no lugar da enfermidade. E ela foi curada, né? Então, como eu disse, não é um método, é um modelo. O que a tua fé manda você fazer? Então você vai fazer conforme a sua fé manda. Você só chega aonde a tua fé te leva. Se você crer, se você colocar a mão, pegar uma peça de roupa de alguém, né? Para que represente alguma pessoa, é onde a tua fé te manda. Não é eu que vou dizer. É a sua fé que vai ser ousada. Você honra a Deus com a fé e Deus honra você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero te agradecer. Quero te pedir no nome de Jesus. Pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, nessa transmissão. Eu peço que o Senhor alcance agora, Senhor, cada vida, cada lar. No nome de Jesus. Jesus, onde houver enfermidades, doenças, lares que estão sendo consumidos por doenças, enfermidades, pessoas que não dormem, pessoas com medicamentos, tomando remédios, depressivos, ansiedade, pessoas que sentem dores no corpo, pessoas que estão acometidas com câncer, pessoas que estão acometidas com enfermidades, desenganadas pela medicina, pessoas que estão com problemas no coração, pessoas que estão sendo atacadas por espíritos de enfermidades, pessoas que estão com problemas no estômago, ossos, nervos, juntas, medulas, pessoas que estão com problema nas vistas, outras com problemas na audição, perdendo a audição, nós liberamos agora, no nome de Jesus, uma unção. Uma unção de cura agora, vai tocar esta pessoa agora. Independente de que essa pessoa assista a essa live depois, ela vai ser tocada por causa da fé. No nome de Jesus agora, Espírito Santo vai até essa pessoa agora, libera agora a cura, sai a todo espírito de enfermidade, doenças vão embora, nódulos desapareçam, desapareçam, seca-se pela raiz todo o câncer. No nome de Jesus agora, hematomas, inflamações. Em nome de Jesus agora, toca nos órgãos, Espírito Santo, desinflama agora esse intestino dessa pessoa, mata agora, destrói. Senhor, esta célula, esta célula de gordura, essa pessoa começa a ter saúde agora, começa a emagrecer. No nome de Jesus agora, visão seja aberta, efatá, abra-te ouvidos. Em nome de Jesus agora, joelhos, artelhos, ossos, sejam tocados agora, nervos. Começa a se moverem agora, Espírito de Deus, leva essa pessoa agora à cura dos ossos. Começa a mover os ossos agora, começa a mexer as pernas, colunas, vértebras. Bico de papagaio desapareça, hernas de disco desapareçam, artrose desapareçam, ossos sejam restaurados. Milagres criativos agora, tímpanos novos, córneas novas, vista nova, órgãos novos. Que desça do céu agora, órgãos novos no corpo desta pessoa agora, que está no leito de enfermidade, de doença. Receba a cura agora. Nós ministramos em nome de Jesus. Eu venho contra todo espírito de enfermidade, doenças. Vão embora agora em nome de Jesus e receba a cura em nome de Jesus. Sinta o calor do Espírito Santo. Sinta o formigamento. Sinta o choque. Sinta a vibração, o poder, a anestesia. Pai, envia anjos, anjos de cirurgia. E começa a fazer cirurgia no seio desta mulher. Começa a fazer cirurgia, Senhor, nesta pessoa, neste homem agora. Faz a cirurgia onde precisa ser feito agora. Arranca, alinha todas as coisas. Em nome de Jesus, que a cura e a unção de cura te visite agora. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos. Porque a Bíblia fala para isso e manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos. E Deus quer levantar a sua vida. Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando. Estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora. Aproveita essa super promoção, super oferta. Dez e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.